E também tem novas regras que vão facilitar a localização de doadores de medula óssea. A nova portaria do Ministério da Saúde segue tendências internacionais para o Registro Nacional de Doadores Voluntários. O Redome é o terceiro maior registro de doadores voluntários do mundo, com cerca de 5 milhões e 400 mil cadastros e atende 70% dos transplantes de medula óssea realizados no Brasil. Entre as mudanças está a revisão de procedimentos que tornaram mais eficazes os exames de compatibilidade genética. A ideia é reduzir o tempo de identificação de doadores. Também foi alterada a idade limite para cadastro de novos voluntários, que passou de 55 para 35 anos. Segundo especialistas, os resultados dos transplantes são melhores com doadores mais jovens, mesmo quando não há parentesco com o receptor. A média de idade de doadores que realizam essa doação, de fato, é de 32 anos. Assim, a chance de um doador cadastrado com 40 anos, por exemplo, ser selecionado para transplante é muito menor do que a de um doador mais jovem. Essa mudança não reduz a chance do paciente de encontrar um doador. A gente tem que lembrar que o Redome faz parte de uma rede internacional de 38 milhões de doadores. Então, aqueles pacientes que não conseguem identificar um doador no Brasil, eles também têm a chance de encontrar doadores em outros resíduos internacionais. A Daniele é musicista e se cadastrou no Hemocentro como doadora de medula depois de ver uma reportagem sobre o assunto. Como o registro foi feito em 2015, antes da mudança, ele continua válido no Redome até ela completar 60 anos. E, no final, não era uma coisa complexa. Eu fui lá e foi muito simples, foi muito rápido. Se você sabe que a sua saúde vai dar vida para as outras pessoas, não deixe de ajudar. Seja um doador de medula.